Agora que tenho o poder de um Digimon na fase suprema, darei um jeito no Ivan rapidinho. Eu vou te ensinar que tamanho não é sinônimo de força. Agora toma isso! Esse cara... O que achou? Agora sou dez vezes mais rápido, cem vezes mais forte que o Bio-Estegomon. E meu amor por você é infinito, minha querida. Vou vencer essa batalha e tomar você como minha namorada de qualquer jeito. Mas era só o que faltava. As palavras frias são provas de um amor secreto. Vou acabar com o sofrimento dentro de seu coração, minha querida. Reunirei meu amor neste golpe. Ataque! Quero passear com você pela cidade! Que golpe é esse? Chute! Quero passear de barco com você no lago! Combo! Quero dividir o mesmo suco com você! Eu não vou perder! Ataque você é bom. Mas é claro! Faço tudo para ter minha amada e viver nosso grande amor! Prepare-se, Ivan! Não me subestime! Cicote de rosa! Abraço da era! Tentação! Proibida! Aqueles que vendem a alma não têm o direito de falar de amor. Quero espetinho! Quero espetinho! Quero espetinho! Jo Culture! Seg tú!